Sou Pedro Rondon, jornalista especializado no futebol, ou melhor, no soccer dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou falar como você pode ganhar dinheiro no jornalismo, mas principalmente no jornalismo independente. Todo mundo sabe que o jornalismo é uma área muito competitiva, e o mercado também não está lá essas coisas, e se você trabalha num grande portal, sorte sua. Mas a maioria está fora dessa realidade. Aí o que resta fazer são alternativas. Você tem um blog, você tem um canal no YouTube, ou você tem um site. Mas tudo isso tem um custo. Tudo bem, no YouTube você não paga nada. Mas, por exemplo, para fazer um site é caro. O .com.br, então você tem que pagar para fazer o site, para botar seu conteúdo. E aí, para você ganhar dinheiro, você tem que, na base dos anúncios. Então, o que às vezes pode incomodar o leitor, né? Você está tentando ler um texto, aí você abaixa, já abaixa a tela para continuar lendo o texto, aí aparece uma janela de anúncio. Tem grandes portais até que fazem isso, e eu, particularmente, me incomodo demais e evito até entrar nesses sites, porque realmente é muito anúncio e, às vezes, eu nem consigo ler o texto de tanta janela que aparece. Em blogs, eu já tive blog, o que acontece é, assim, os anúncios dependem dos cliques, né? Tipo, quanto mais cliques os anúncios tiverem, mais você ganha. E o que também é difícil, né? Porque, às vezes, quem está lendo lá só quer ler o texto, né? Dificilmente vai querer entrar numa propaganda. Então, assim, isso mostra, né? De que, como o caminho do jornalismo independente pode ser difícil. Mas, seus problemas acabaram, porque eu acabei de fazer uma conta numa plataforma que é excelente, que é o Pingback. O Pingback é como se fosse uma revista online. Você cria a sua conta lá. E ela é uma plataforma bem simples de se mexer, bem bonita também. E você pode ganhar dinheiro pelo Pingback. Como funciona o Pingback? Como eu disse, é uma revista online. Então, você tem, até onde eu sei, você pode ter três formas de ganhar dinheiro. Por doação, por exemplo, eu leio, eu entrei no seu canal, não sou inscrito no seu canal. E aí, posso fazer uma doação, que acho que é até nove reais, se eu não me engano. Ou, assinando o canal, por exemplo. Se eu sou assinante mensal, no seu canal eu pago o X. Ou, se eu for assinante anual, eu pago o Y. Aí, você que vai escolher esse preço, entendeu? E o seu conteúdo, você também escolhe. Por exemplo, você pode escolher o seu conteúdo livre, público. Você pode privar o seu conteúdo para só assinantes. E aí, você tem que vender o seu peixe. Da qual forma você achar melhor, como vão ser as suas publicações. Se a maioria vai ser público ou só para assinantes. Eu acho que um bom exemplo seria assim. Por exemplo, no jornalismo esportivo. Pós e pré-jogo, pode ser um conteúdo livre. De graça. Faz uma entrevista com o jogador, com o treinador. Aí, como é uma coisa mais específica, mais difícil de conseguir. Aí, pode ser um conteúdo só para assinantes. Então, assim, dependendo da área do jornalismo que você atua. Seja no entretenimento, no esporte, seja o que for. Você tem essas opções aí. E o piggyback, assim, diferente de outras redes sociais. Para o público, para quem quer consumir só. É bem fácil de se inscrever. É só você botar o seu e-mail. Você vai lá, tá lá. Tipo, meu irmão, Pedro Vondão. Aí, você clica seguir. Porque ele vai te dar uma opção de você botar o seu e-mail. É só isso. Porque no blog, no blogger, eu lembro que, poxa, você tinha que criar uma conta pelo Google. Tinha opção de e-mail também. Você tinha que também criar uma conta no blogger para só seguir o blog. E no WordPress também. Então, assim, isso, para quem precisa muito, né? Para quem faz trabalho de internet, precisa. É essencial ter mais seguidores, né? E aí, você vai pedindo para os seus amigos, familiares, enfim. E até para o seu público. E, às vezes, esse trabalho que a pessoa tem de ter que criar uma conta. Dificulta, né? A pessoa querer seguir tal plataforma. É um obstáculo. Tem que ter um pouco de paciência. E no piggyback, não. No piggyback, é só o cara botar o e-mail e pronto. Já está resolvido. Já está seguindo. E cada publicação que você fizer, ele vai receber um e-mail dele. Seja ela a pública ou se ele for assinante, né? Aí, de novo, você que escolhe. E o piggyback legal deles é que, assim, eles são super atenciosos. Qualquer problema que você tiver, em minutos, quando você entra em contato com eles, eles respondem muito bem. Independente da dúvida que você tiver. E, de novo, assim, uma plataforma muito boa de se inscrever. E o melhor, né? Além de você poder ganhar dinheiro, eles te atendem bem. O que é aro, né? Geralmente, esses... Principalmente em rede social, né? Quando você tem um problema na sua conta, você manda lá a sua mensagem. Geralmente, é um robô respondendo. E aí, você acaba não resultando o seu problema, né? Tipo, o Twitter, o Instagram. Quando acontece a mesma coisa com a sua conta, eles nunca especificam o que exatamente aconteceu. Já o piggyback é muito pelo contrário. Qualquer dúvida que você tiver, eles te respondem em minutos, em horas, assim, é bem rápido, assim, bem imediato. E tem essa questão também, né? Você pode ganhar o seu dinheiro no piggyback sem ter que pagar nada, né? Sem ter que... É uma plataforma de graça, assim. E outra coisa legal do piggyback é que você pode pedir para a plataforma ler o seu texto. E a plataforma lê muito bem o texto que você pede, né? Se você estiver visitando um outro canal, o seu próprio, o piggyback, ele mesmo lê o texto. E é uma coisa bem legal que em outras plataformas não tem. Então, eu recomendo, se você for jornalista, se você está começando, se você está fora do mercado, se você prefere seguir sua independência e não ter que responder por nenhuma empresa, crie uma conta no piggyback e faça o seu conteúdo lá. Porque além de você ganhar dinheiro, é uma plataforma muito boa para se inscrever e que atende muito bem o seu cliente. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link do piggyback na descrição e o link do meu canal também. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.